Boa noite a todos que nos acompanham no plenário, pela internet, todos que nos ouvem pela rádio Uniara e um boa noite especial para minha mãe, a Maria, Maria Damos, que em seu nome eu cumprimento todas as mães da nossa cidade e por aí afora, pelo seu dia que está chegando dia das mães, apesar de eu acreditar que o dia das mães não é só um único dia e a gente tem que agir dessa forma, dando atenção, dando carinho, cuidando todos os dias e não um único dia, mas de qualquer forma o nosso parabéns a todas as mães. Recentemente eu recebi em meu gabinete o senhor Hamilton, com a demanda de alguns moradores que cuidam de uma área que, segundo eles, estava abandonada. O local está localizado entre as ruas Antônio Rodrigues de Carvalho, Pastor Antônio da Silva Cortez e Avenida Dr. Frederico Miller, no Jardim das Estações. A convite dos moradores, eu estive num local e fiz até algumas fotos, que inclusive estão passando aí, para compartilhar com vocês. Eu fiquei supercontente ao ver o cuidado e o capricho que os moradores dessa região, eles estão tendo com esse espaço. Os próprios moradores instalaram playground para as crianças, colocaram bancos, plantaram mudas de árvores, inclusive frutíferas. O pedido deles é para que o espaço seja transformado oficialmente em uma praça. Nesse sentido, encaminhei um pedido para a prefeitura, pedindo para que faça um projeto urbanístico e paisagístico na área. Sabemos que os moradores desse local continuarão cuidando, mesmo sabendo que a responsabilidade de cuidar das praças é do município. Eu queria até fazer um comparativo com o próximo assunto. A gente recebeu também um pedido para que o executivo realizasse a limpeza na Praça Leonardo del Duca, na Vila Xavier, pois o local estava sendo utilizado como descarte de lixo. Até sofá eles jogaram na praça. O poder público fazia limpeza e, sem demora, logo tinha lixo no local. Na semana passada, ela foi limpa novamente. Então, a gente sabe que algumas pessoas, infelizmente, não têm cuidado com os espaços públicos, que eles deveriam ser usados como área de lazer e também na prática de atividades físicas e culturais. O executivo não dá conta de oferecer manutenção constante nos espaços. Se um próprio público estiver sujo, se depredarem o local, as pessoas do bem irão se afastar e o local será utilizado pelos desocupados. Dessa forma, a gente vai estar criando problema de segurança. Então, eu gostaria de pedir a todos que colaborem cuidando dos nossos espaços e, claro, vamos fazer a nossa parte. Por outro lado, eu queria também falar dessa praça, que está acontecendo uma outra coisa que é muito bacana, que é a Praça Leonardo del Duca, que eu citei há pouco. Essa semana eu fui marcada no Face pela Leninha em uma foto de um casal de idosos plantando mudas de árvores e também outras espécies no local. Isso, sim, é exemplo de cidadania. Tem até a foto mostrando o casal cuidando da praça. Então, eu queria estar parabenizando os moradores das duas praças, que estão ajudando a prefeitura e o DAE a cuidar desses espaços. Mudando de assunto, eu uso também essa tribuna para dizer adeus a uma pessoa tão querida da nossa cidade, o Samuel Brasil Bueno, que faleceu hoje, aos 75 anos de idade. Muitos já falaram sobre ele, visto que ele era um homem muito admirado. Ele é conhecido principalmente pela atuação na área social. A presidência do Concriar e a diretoria do CEPROESC foi ocupada durante anos por ele. Não nasceu em Araraquara, mas era filho dela. Aqui construiu família e conquistou muitos amigos. Inclusive, eu fui vizinha do Samuel quando eu era pequena. E a todo momento que a gente se encontrava, de repente ia apresentar para alguém, ele sempre comentava do quanto eu brincava com as suas filhas. Porque a gente era vizinha de porta no apartamento, era muito bom. Momentos especiais. Através do CEPROESC encaminhou muitos jovens ao mercado de trabalho, também ajudou diversas instituições a sobreviver para ajudar o próximo. Samuel também foi filiado durante anos ao Partido Progressista. Era membro do quadro associativo do Rotary Club Oeste há 36 anos. De lá, foi presidente por cinco mandatos e um dos fundadores do Banco de Camas Hospitalares. Ele que, no dia 31 de janeiro deste ano, ocupou esse espaço para solicitar a população que destine em parte do imposto de renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araraquara, hoje deixa saudades. Mas, acima de tudo, ele deixa um exemplo de como ser uma pessoa melhor. Quero deixar registrados nossos sinceros sentimentos a Terezinha, a Sabrina, a Priscila, a sua família e a todos os seus amigos. Encerro a minha participação falando sobre o projeto que retomamos e que, esta semana, após reunião realizada com a Polícia Militar, CPFL Paulista e o setor de posturas, já que as férias escolares estão chegando e o CEROL continua nas ruas. Nosso objetivo é abordar as pessoas que estão usando a linha cortante e também quem está comercializando esse perigoso material. A campanha deverá ocorrer no final de maio, quando as equipes da GCM e da PM farão palestras sobre o risco de utilizar o CEROL e também a linha chilena. Junto com a CPFL, será falado também sobre os perigos de soltar pipas próximo à fiação elétrica. Nas escolas municipais, serão ministradas palestras pelas equipes da GCM através de um novo programa chamado Guardando o Amanhã. Esse programa deve seguir com o cronograma do Prefeitura nos bairros. Vamos realizar outro encontro ainda esse mês para definir datas e estabelecer as atividades e ações em conjunto. Boa noite a todos.